Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma técnica mista de copagem e pintura com extensos. E o projeto de hoje é uma caixa-livro, essa daqui, onde eu utilizei o papel de girassóis e alguns extensos para compor. Então, vamos para a aula! Então, vamos iniciar esse projeto. Aqui eu tenho já a caixa-livro, preparada com branco. Nós vamos iniciar com a decopagem. Então, esse aqui é o papel de girassóis. Vou tirar o papel com cuidado, dobra o adesivo para não machucar o papel. Nós vamos utilizar a imagem maior. Bom, então, eu vou iniciar com essa imagem maior. Vou deixar, tenho já separado aqui a espátula de celuloide, cola para decopagem e eu vou utilizar um pincel de cerdas grande. Eu começo aplicando a cola. Não precisa aplicar cola para colar tudo de uma vez. Eu vou aplicar uma parte primeiro, depois eu colo a outra parte. Fica mais fácil para controlar. Então, aqui, eu vou começar pelo lado direito. Agora, com a espátula de celuloide, vou simplesmente passar a espátula bem suave. Quando eu chego aqui nessa linha, que é a dobra do papel, aqui eu pressiono com um pouco mais de força para eliminar aquela linha da dobra. E eu sempre deixo um papelzinho do lado, um paninho, para tirar o excesso de cola da espátula. Agora, eu vou terminar de passar cola aqui desse lado. E agora, eu posso finalizar a aplicação. Vou tirar o excesso. Uma lixa de unha. Eu tiro o excesso de papel, que eu não vou precisar. E eu também posso colocar um plástico por cima do papel e pressionar para tirar possíveis bolhas, possíveis marcas. E tenho ficado, consigo esticar nesse momento. Então, a decopagem está pronta. Agora, eu vou diminuir essa borda aqui do papel, para ajudar a integrar o papel na pintura. Para isso, eu vou utilizar uma esponja. Eu posso usar essa esponja. E depois, eu uso uma lixa fina. Então, eu molho a esponja na água. Eu passo aqui na borda do papel. E aí, é só esfregar suavemente. O papel começa a esfarelar. Nós vamos fazer isso nessa área e aqui em cima também. Agora, para dar um acabamento um pouco mais fino, eu vou usar uma lixa um pouco mais fina e vou lixar aqui e em cima também, para ele ficar com acabamento melhor. Isso aqui é verniz acrílico. Após a decopagem e após o lixar, a gente pode proteger. A gente protege a pintura, a decopagem, para poder pintar por cima. E agora, é só usar um secador para secar e também para tirar possíveis bolhas. Porque quando a gente passa um verniz, às vezes pode levantar algumas bolhas. Mas o secador ou soprador, ele elimina esse problema. Bom, então agora, nós vamos delimitar uma área para pintar a lombada do livro. Eu vou usar fita crepe, mas eu vou tirar um pouquinho da cola para não machucar o papel. Se bem que aqui já tem uma camada de verniz, então ele ajuda a proteger. Mas não pressiona muito próximo das flores, tá? 3 centímetros, isso aí. Agora, eu vou utilizar a violeta gris e um pincel sintético. Vamos secar. Agora, nós vamos utilizar esse extenso de estamparia. E eu vou fazer, eu vou trabalhar essa estampa em toda essa área que está pintada já de violeta gris. Eu vou usar uma mistura de violeta gris e branco. Violeta gris, branco. Nós misturamos aqui no papel mesmo. Tira bem o excesso. Aí, é só preencher. O código desse extenso é 2441. Então, vamos lá. Tenta alinhar essa linha com a lateral do livro também. E aí, é só trabalhar toda essa parte escura com essa estamparia. Antes de dar continuidade aqui, eu vou levar essa estamparia para a lateral. Agora, vamos tirar a fita crepe. Tira com cuidado. Vou dar um pequeno acabamento aqui na borda, onde eu lixei. Eu vou aplicar branco mesmo, só para dar uma disfarçada na emenda do papel com a pintura. Um pouquinho. Tá ótimo. Agora, vamos utilizar esse extenso, também lançamento. Poema Flores 2449. Eu vou utilizar esse texto para dar um ar de graça aqui no último plano, para ficar um pouco mais, ter um pouco mais de informações. Então, para isso, eu vou misturar o violeta gris. Eu vou acrescentar um pouquinho de concreto, porque aí já dá uma rebaixada na cor e ela não fica tão forte. E eu posso usar um pouquinho de branco também, para não ficar muito escuro. E aí, eu vou distribuir, mas de forma irregular. Eu não quero dar leitura, não tem necessidade. É só para enfeitar o fundo. Agora, eu vou utilizar esse extenso de arabesco. O código dele é 1987. Eu vou usar um pouco mais do concreto. E vou distribuir esse arabesco no último plano também, de forma irregular. Então, vai ser um trechinho. Um trecho aqui. Então, um trecho aqui embaixo. Eu vou trabalhar também um pouquinho desse lado aqui e aqui. E mais um trechinho aqui, nessa região também. Então, agora nós vamos utilizar essa moldurinha. Com a cor marrom bem escura, que eu tô usando o rústico. Eu vou trabalhar esse arabesco aqui bem no centro. E vamos lá. A gente vai fazer toda a volta. E atrás, eu posso trabalhar também com o estêncil. Mas não tem necessidade de colocar papel. Bom, pessoal. Aqui, para dar uma disfarçada nesse corte, eu vou pegar o violeta gris. Eu vou misturar com um pouquinho de branco. Tira bem o excesso. E com um pincel pituar pequeno, eu vou dar uma leve esfumada em volta das folhas. Em volta dessas áreas recortadas. Para conseguir um efeito mais suave para essa decopagem. Um arabesco bem discreto aqui. Para ajudar a integrar decopagem e pintura. Então, agora, nós vamos dar o acabamento na caixa. Eu vou trabalhar aqui nessa região. Eu vou fazer a continuação desse violeta gris. E aqui, nessa borda interna, eu vou trabalhar com o ocre. Tá? Vamos lá. Bom, agora, só para finalizar, eu vou sombrear essa parte das páginas do livro. Eu vou usar um pouquinho de água, primeiro. Eu dou uma hidratada na região que eu vou trabalhar. Depois, eu pego um pouquinho de concreto. E aí, eu aplico onde eu quero sombrear um pouquinho mais. Então, tem água por baixo. Eu apliquei concreto. E depois, eu posso pegar um paninho. Um paninho limpo. E aí, eu passo. Vai marcar o baixo relevo dessa forma. E se, porventura, manchar a lateral aqui da capa do livro, mais fácil é pegar uma esponja. Aí, peguei o branco. E aí, é fácil para retocar. Se tiver alguma manchinha na borda, dessa forma, a gente limpa com bastante facilidade. Pessoal, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa técnica com a mescla. Com a mescla de duas técnicas, decoupagem e pintura com extensis. Então, tá aqui. Um livro. Com as páginas já pintadinhas. E aí, é só enverinizar com verniz acrílico ou spray, como vocês preferirem. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Até mais! E aí, é só enverinizar com verniz acrílico ou spray. E aí, é só enverinizar com verniz acrílico ou spray. E aí, é só enverinizar com verniz acrílico ou spray.